Qual é o problema? Você está com medo de sair de trás dos seus gorilas? Está com medo de me enfrentar de homem pra homem? Você quer brigar agora? Quer que eu quebre a sua cabeça? Olha o Capone. Não tem ninguém com esse nome aqui não. Nenhum senhor Capone aqui. O que é isso? Eu disse. O que é que você está querendo? Mataram um amigo meu hoje. Não me interessa. Não lhe interessa. Agora lhe interessa. Desça aqui, Al Capone. Você quer brigar? Você quer brigar? Você e eu aqui e agora? Desça aqui. Qual é o problema? Você está com medo de sair de trás dos seus gorilas? Está com medo de me enfrentar de homem pra homem? Você quer brigar agora? Quer que eu quebre a sua cara aqui? Desça aqui, seu canalha sem vergonha. Está me xingando na frente do meu filho. Eu acabo com você e com a sua família. O que é isso? Não é desse jeito. Não é desse jeito. Você não tem nada. Só tem muita conversa afiada. Vim aqui porque não tem provas. Você não tem nada no tribunal. Você não tem o guarda-livros. Você não tem nada. Nada! E se fosse homem, resolveria parar agora. Você não tem coisa nenhuma. Você não tem nada. Você é uma... Vagabundo! Senhor... Não, não. Eu compreendo. Pode acreditar. Eu compreendo. Como é que foi? Ele disse que ficou desguarnecido Mas que diabo ele quis dizer com isso? Ele disse que não vai fazer papel de palhaço E que não vai ao tribunal sem uma testemunha Por isso amanhã de manhã a promotoria pública vai anunciar abandono de caso E ele vai desistir? Não foi o que eu disse, eu disse que ele não vai ao tribunal sem uma testemunha Temos as anotações do Wallace e o livro do caixa Tem uma hora em que nós precisamos limitar os prejuízos Alô? 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 É, é Não, ele não tinha família Como estão as coisas aí? Não, não, você faz como quiser Eu prometo que vou Dê um beijinho nela Também te amo Senhor Ness Temos o livro caixa que registra pagamentos Funcionários públicos de Chicago O Capone, Frank Nitt e todos os outros Eu acho que por hoje já chega Nós reunimos amanhã Já chega, senhor Stone Já chega Obrigado Quero pedir permissão para ficar por aqui Nós temos que prender esses sujeitos Eu sei disso Então é só gebracht Eu acho que você tem que ver